Você já adquiriu todos os acessórios necessários para a cenografia das suas fotos de recém-nascidos, então agora vamos falar dos outros itens essenciais para a segurança e resultado imbatível do teu ensaio newborn. Roda aí! Oi mundo! Eu sou a Amanda Vanass e esse é o nosso segundo vídeo da série de itens essenciais para o sucesso do teu primeiro ensaio newborn. Hoje a gente vai falar dos acessórios que a gente não costuma ver nas fotos, mas que por trás das câmeras trazem o maior resultado. Mas antes, sempre, sempre eu deixo o convite de acompanhar os irmãos Vanass e nas redes sociais todas que a gente tem e escutar o nosso podcast, o Fotologia, que isso sempre agrega e vai ajudando a subir o mercado e ajudando a tua carreira como fotógrafo. Agora que tu já sabe quais são os acessórios necessários para fazer o teu primeiro newborn, e se tu não sabe, acessa aqui o vídeo para ver o material que eu já gravei sobre isso, eu vou te falar quais são os próximos itens que são essenciais para ter sucesso nas suas fotos de recém-nascidos. Eu dividi por categorias aqui na mesa, tá? E a gente vai começar a falar sobre cada uma delas. A primeira categoria é o SOS caso alguma coisa dê errado, no sentido de evacuações do bebê. Então digamos que o bebê fez um xixi no colo do pai, ou ele fez um xixi em cima da tua manta, ou ele fez algum cocô. Esse tipo de material é essencial, tu vai ter que ter por perto, não adianta, independente se for no teu estúdio ou na casa do bebê, tá? Então eu tenho aqui lenço umedecido, para fazer a higienização aí do bebê, caso ele faça um cocô e estiver peladinho, ou limpar a manta e tudo mais. Um pano para limpar o chão, caso venha a cair no chão, acontece muito, né? O bebê está no colo do pai, dependendo da pose, venha fazer um cocôzinho. O trocador portátil, que é colocado sempre, sempre embaixo da manta principal, seja dentro do próprio, ou seja montado no puff, ou na cama, enfim, onde você for fazer. Eu gosto muito do papel também, tá? Que eu acabo usando para secar rapidão o xixi que caiu ali no chão. Então esse aqui é o nosso kitzinho, assim, SOS. Tem a fraldinha também, de pano, que tu pode usar, quando estiver fazendo a pose do bebê, deixar ela posicionada, assim, no bumbumzinho do bebê. Caso ele venha fazer algum xixi ou um cocô no teu colo, já dá aquela protegida aqui na fraldinha. Então funciona super bem. Esse kitzinho aqui é realmente, assim, um salvador de vidas, tá? Então esse aqui é o kit SOS, para imprevistos aí. A gente tem essa parte aqui, que eu chamo de conforto do bebê, tá? Então, assim, eu sempre falo para os pais trazerem um coeiro leve, tá? Como aqui no sul é muito frio, os pais tendem a me trazer cobertorezinhos de soft. Então eu tenho um coelhinho super levinho aqui no estúdio, tá? De algodão, bem macio, nos quais eu enrolo o bebê, sempre que necessário, para entregar para a mãe amamentar. O ambiente já está super aquecido, gente, 27 graus. Até queria mostrar aqui, que o termômetro que eu vou falar depois, ele já está, assim, super dentro do que a gente precisaria para o ensaio. 55% de umidade, 26,3% de temperatura. A gente está chegando na temperatura ideal aqui do estúdio, tá? Mas isso é raro aqui no sul. Então, eu acabo enrolando o bebê, só para que ele realmente fique seguro, não venha a ter nenhum tipo de espasmo. Então a gente entrega ele para a mãe enroladinho no coeiro, tá? Aí eu tenho também o bico, gente. O bico é sempre uma briga aí, né? A família que não usa bico, tende a não gostar que tu peça para usar. Mas se perceber que o bebê está muito agitado, deu soluço, o bebê está querendo sugar, está tendo, então, esse reflexo de sucção, é legal afetar o bico, a calma super. Então explica para os pais que tu sabe que o bebê não tem maturidade suficiente ainda no sistema nervoso dele para viciar no fato de sugar o bico. Então se ele usar uma hora, duas no teu ensaio newborn e nunca mais for oferecido a ele, ele não vai pegar a mania de usar o bico, tá? Esse modelo é maravilhoso, ele é todo de silicone, ele é oferecido nas maternidades dos Estados Unidos para as mães darem para os bebês, porque lá se entende que os bebês, então, realmente tem esse reflexo de sucção e eles adoram, ajuda bastante a acalmar o bebê, tá? Então esse aqui é o bico para oferecer conforto, ajuda um monte. Escovinha de cabelo, né? Para pentear as madeixas, muitas vezes a mãe esquece de trazer. Eu sempre mando no checklist para elas, mas elas acabam não trazendo. Quer saber do checklist? Tem vídeo sobre isso também aqui no canal, tá? E aí, o último e não menos importante, é o nosso acessório de ruído, que tende a fazer aí continuamente aquele chiado gostoso que o bebê adora. Esse aqui eu ganhei de presente. Não é necessário ter um acessório desse, mas eu gosto porque os pais se impressionam muito com ele. Eu ganhei de presente, ele faz o barulho do coração batendo, o ruído branco, faz também o barulho do oceano, tem até uns passarinhos e faz o barulho da chuva. Os pais acham bem bacana, assim, de ter um produto desse, geralmente eles não têm em casa, então dá um profissionalismo aí a mais. Mas a gente também descobriu um aplicativo super bacana para smartphone do Baby Shusher. Eu acho que vocês, de repente, já ouviram esse chiadinho. Ele reproduz exatamente o barulho que a gente faz com a boca, dando esse intervalo como se fosse uma pessoa reproduzindo esse som continuamente. O bebê ama, gente, ajuda muito a dormir, impacta aí no emocional deles, fazendo com que eles sejam remetidos à vida intruterina a partir desse barulho todo. É muito legal, tem vídeo também sobre isso aqui no canal. Olha só quanta informação legal a gente já tem. Então tudo isso aqui faz parte da parte de conforto do bebê, tá? A gente vai falar agora dos acessórios de segurança. Então como eu mostrei para vocês o termômetro, me pede aí embaixo que eu passo o link de onde comprar a modelo e tudo mais, tá pessoal? Esse aqui controla a umidade e a temperatura. A gente precisa estar numa média aí de 27 a 28 graus no ambiente, acima de 50% de umidade é o ideal, tá? Álcool gel, então, para a higienização contínua das mãos. É muito importante que a gente esteja com as mãos esterilizadas. E o cordão umbilical é uma porta de entrada para vários tipos de infecções, de bactérias. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Super higienização com todos os acessórios e também com as nossas mãos, tá? Gosto de ter também o álcool 70 em spray, que eu sempre passo no umbiguinho do bebê depois do ensaio. Apesar de estar tudo higienizado, eu gosto de ter esse cuidado, tá gente? E aí eu tenho o nosso aquecedor de resistência, mais conhecido aqui no sul como estufa, tá? Que ajuda a aquecer mais rápido, ajuda a manter um calorzinho pertinho do bebê, gosto muito de usar. Para que ele não perca a temperatura, tá? O bebê não perca calor. E também o umidificador de ar, caso seja necessário, né? Então a gente tem aí uma umidade média de 40%, a gente precisa subir. Então a gente acaba usando o umidificador também, tá? E tem a nossa parte do fotógrafo, né? Professor pardal, a gente precisa ter algumas coisas. Então assim, roupas que você precisa usar, é papo para um próximo vídeo. Mas já falando por cima, tem que ser fresca, tem que ser confortável, tu tem que conseguir se mexer com ela. E aí tu vai usar uma meia. Eu uso uma sapatilha de pilates, tá? Essa aqui tá velha inclusive, mas eu quis mostrar que é a minha acompanhante aí de guerra, né? Isso não ficou legal, acompanhante de guerra, né? Tá sempre comigo. E aí então ela tem esse antiderrapante embaixo, prende super bem no pé. Não existe glamour na fotografia newborn, gente. Existe resultado, o bebê tem que estar lindo, a gente não, tá? Então a gente usa esse tipo de sapatilha. Pinças, super importante para tudo, gente. Vai prender o tecido em alguma superfície para deixar fundo infinito, tem que prender o puff. Para diversos usos a gente tem que ter uma pinça, é legal ter essas pinças, tá? E fita crepe para prender também o tecido, se precisar de alguma parede. Se você tiver aquele tecido que reproduz madeira para prender ele no chão. Então assim, a gente precisa desse tipo de coisa, tá? Outra coisa é um rebatedor. Tu precisa de alguma superfície que rebata a luz. Então pode ser um rebatedor que tu comprou em loja específica para estúdio? Pode. Pode ser uma chapa de isopor? Pode. Pode ser uma toalha branca? Pode ser um lençol branco da família? Olha, é importante trabalhar com ele, se tu vai usar essa luz a 45 graus do rosto do bebê ou lateral com relação ao bebê, temos que ter esse rebatedor. Então também é bem importante, eu tenho aqui no estúdio chapas de isopor, pintadas de preto atrás e aí a parte branca na frente que a gente pode usar como rebatedor ou então para trazer um pouco mais de sombra para a foto. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse nosso kit aqui é assim o essencial mesmo, agora tem tudo, tudo o que é necessário para fazer o primeiro ensaio Uniborne. Dúvidas, sugestões, se tu acha que tu usa alguma coisa que eu não comentei aqui, põe aqui embaixo para a gente poder aí agregar aos próximos vídeos. Gostou, acha que vai poder começar finalmente a fazer o teu Uniborne? Vem e me conta, tá? E vocês viram, não é muito investimento não. Tendo isso aqui, tu pode pôr no porta-malas do teu carro e ir até a casa do cliente. Ah, e põe os teus acessórios dentro de uma caixa organizadora, tá? Porque aí não pega pó, sempre higieniza, dobra bem, leva na caixinha para cima e para baixo. Isso vai ficar super compacto, tu vai conseguir com certeza fazer os teus primeiros Uniborne com resultado lindo e ficar super feliz com isso, tá? De novo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.